Olá pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, eu tenho que compartilhar com vocês essa linda moeda de R$ 0,25 da primeira família do real. Ela é cunhada em um material de aço inoxidável. Essa moeda é do ano 1994. O ano seu é no anverso. E essa moeda aqui se trata da moeda de reverso horizontal. Para isso, você tem que girar a moeda no eixo horizontal de cima para baixo. Girar ela nessa posição. Se ela sair como essa minha, ela se trata de uma moeda reversa horizontal à direita. Uma moeda muito rara e bem cobiçada entre os colecionadores. Elas não valem uma grande fortuna, mas levando em consideração que elas só valem R$ 0,25 no comércio do dia a dia, qualquer quantia a mais que você tirar nela, é um bom lucro. E eu estou à procura da moeda de reverso horizontal à esquerda, que é nessa posição. Para me informar, o trio de moedas de R$ 0,25 no ano 1994, de todos os reversos. Tanto o horizontal à direita, que é essa moeda, que eu tenho na minha mão. A de reverso invertido, que eu mostrei no vídeo anterior. É essa daqui. Girar ela nesse sentido aqui, que fica mais claro para aqueles que é iniciante na NUMISMAT. Girar ela nesse sentido, aí fica de cabeça para baixo. Aqui está, duas vezes de reverso. Está me faltando a de reverso horizontal à direita. E eu estou comprando essa moeda. Se você tiver interesse de vender a sua moeda, se você tem uma dela, nessa posição aqui, você girar e ela aparecer aí, fiz nessa posição, estou negociando. Qualquer coisa, deixe aí no seu comentário. Se possível, deixe um número do contato do WhatsApp, que eu vou estar entrando em contato com você. Quem sabe nós podemos entrar em um acordo e negociar a sua moeda, se você ter ela do ano 1994. Só lembrando que de 1995, de R$ 0,25, também saiu com anomalia. Todo ano pode estar encontrando com reverso, horizontal e investido. E se você tiver a de 1995, estou negociando todos os reversos, tanto horizontal à direita, como à esquerda, e como o invertido. São moedas muito bonitas e difíceis de estar encontrando. Vou estar mostrando o valor de catálogo dessa moeda de reverso horizontal, usando o catálogo Amigo e o catálogo Bens, para você ter um pouco de noção de valor dessa moeda. No catálogo Bens, atualizado 2019, R$ 0,25, R$ 1,994, sua tirada de R$ 285 milhões de unidades. Ela com reverso horizontal, aqui está 90 graus ou 270 graus. R$ 30,00 MBC, R$ 70,00 Soberba. Não tem reconhecido a flor de cunho de reverso horizontal. Já no catálogo Amigo, atualizado 2019, a reverso horizontal, está catalogada em R$ 25,00 MBC, R$ 60,00 Soberba e R$ 130,00 uma flor de cunho. Só lembrando a todos que o catálogo é apenas uma referência e esse valor pode alterar tanto para mais quanto para menos durante uma negociação. Essas moedas aqui, no catálogo Bens, o 90 grau e o 270 grau, que são a reversa horizontal, a 90 grau é a reversa horizontal à esquerda, ela girou em 90 grau, a reversa invertida no girou no R$ 180,00 e a reversa horizontal à direita no R$ 270,00. Uma linda moeda, ideal para ter na sua coleção. E se você tem a 1994, reversa horizontal à esquerda, pode estar, e se queira vender, pode estar anunciando aqui no canal que nós entra em negociação por essa linda moeda. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e suas redes sociais. Para aqueles que não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal. ativa o sininho para novas notificações para chegar em você em primeira mão. Fique com Deus. Um abraço. E até a próxima.